Obrigado, senhor presidente, nobres colegas, deputados que nos visitam, representantes e deputados. Quero saudar também aqui o meu querido suplente Iago Stork Morandi, pessoal que defende tanto a questão das armas. Não serei tão técnico como o nobre colega Bortola, mas eu queria dizer o seguinte, que eu acho que um governo, independente do partido dele, da ideologia dele, ele deveria seguir as estatísticas. Um governo que quer o bem do seu povo, ele segue estatísticas. Então, antes, quando que era mais difícil a gente obter uma arma, as estatísticas de crimes, de assassinatos, de roubos, ela era estrondosa, estrondosa. Aí veio um governo que flexibilizou um pouco mais o tiro esportivo, o treinamento, a aquisição de armas. Falo também dos agricultores que não sabem mais como fazer para se defender da infestação terrível que os javali estão fazendo nas nossas lavouras. Um governo que deu essa liberdade para o seu povo, mediante regras e critérios muito profundos e difíceis de conseguir, eu tenho um passado ilibato e até o presente momento não consegui ainda adquirir o porte de armas. Eu não tenho uma passagem, eu não tenho um processo no fórum, eu nunca tive um problema com a justiça e ainda não consegui ter um posse de armas. Por quê? Porque é o delegado, se ele gosta da tua cara ou não, que ele te dá o porte. E não pela tua capacidade. E não pelo teu preparo. Então nós tivemos um governo que deu essa liberdade e essa possibilidade para que as pessoas pudessem se defender. E agora vem um governo que sabe que essa liberdade protegeu muitos cidadãos honestos e trabalhadores da morte durante um assalto, durante uma invasão de residência. Os crimes diminuíram astrondosamente. Por quê? Porque como o vereador Bortola disse, hoje o ladrão tem medo de roubar, porque não sabe se aquele que vai ser roubado está ou não armado. Agora, não podíamos esperar outra coisa de um governo que quando foi eleito e saiu o resultado das urnas, a festa aconteceu num só lugar, dentro dos presídios. Nós não poderíamos, senhoras e senhores, não poderíamos esperar mais deste governo. Não poderíamos esperar mais. Por quê? Porque se nós continuarmos atendo, quando digo nós, eu digo o cidadão de bem, o trabalhador, a pessoa honesta, independente de partido. Porque nós temos pessoas honestas em todos os partidos. Nós temos pessoas honestas tanto na esquerda, na direita e no centro. E essas pessoas têm direito de se defender. Essas pessoas têm direito de ter a sua segurança. Quantos assassinatos nós estamos vendo aí e homicídios, feminicídios de mulheres. E se em vez delas ter uma folhinha na mão que diz, ah, proteção, eu tenho a proteção aqui, e se em vez dela ter aquela folhinha, ela tivesse uma arma, talvez ela não teria sido assassinada. Então, gente, é uma hipocrisia tremenda. É um tapa-sola astronômico que a gente não consegue entender. Governo justo segue estatísticas, independente de partido, independente de ideologia política. Esse sistema aqui evitou mortes. Esse sistema aqui diminuiu assassinatos, roubos, invasões, estupros, feminicídios. Então, vamos continuar usando. Ele funciona. Ora, a esquerda no passado lançou projetos que foram bons para a sociedade. Eu não iria contra jamais um projeto que é bom para o povo. Não importa de onde ele vem. Agora, quando que você quer tentar derrubar um sistema que funciona? Simplesmente para defender uma ideologia política? Então, eu não posso dizer mais nada, a não ser hipócritas, imundos, que nos envergonham. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.